O mundo deixando o barco, é legal. O mundo deixando o barco. 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 É isso aí, a bacto, dentro da uma cria de um bacto, é uma cria de um bacto e um bacto dhama, vai ser uma cria de um bacto, e aqui tem um bacto e um bacto de um bacto, lár organic Vinam 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 ato Vinam Vinam Isso V4 Isso Vinam 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 3 2 2 3 5 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 6 5 5 6 5 5 5 6 7 7 7 7 8 5 8 7 2 12 9 Mate 8 fazerão como eles elas me lhe E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colores são duas vezes... Dois vezes as duas vezes... Isso é corte! Já corte mas longo chan! Assalamualaceo irmão! Muito bem, mas agora o resultado! O galo só está utilizado... Essa é uma pista... Essa é uma pista... Essa é uma pista... A meridiano não tem ideia de como uma vertical... Para que você não teve a beleza ele... Foi a última pista... Olha isso... Aqui está a minha experiência... É uma pessoa que temos que ver... É uma coleta... a primeira pedra é a primeira pedra a segunda pedra é a primeira pedra a segunda pedra é a segunda pedra magneto madem né indio Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo. Mas número 500 throughout knapp. Eles não color pink color da matro 5.5 é isso é é um boro size é um modifico different é um lock modifico different é um bíto díse da matro 6.5 é um boro boi lhegando da matro 8.5 dám boro size dám matro 6.5 é um color é um color é um color dám matro 6.5 parece que o slave é um e e bico e bico aить ae ote é um é o ae e ae e o e ae ae e ae e e e i e e e e e Então, vamos lá, vamos lá. Diga, vinha 3? Diga, não tem outra parte. Diga, vinha, vinha! Vinha, vinha! Diga, vinha 6,6. Diga, vinha 5,6. Vinha, vinha 6,6. Diga, vinha 6,6. Diga, vinha. Diga, vinha. Diga, vinha 6,6. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, Se inscreva no canal, Se inscreva no canal, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, 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 E aí e aí agora é que o lado o 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